E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista e o Convalo Repórter Cavernoso. Boa tarde, Cavernoso. Na tela aí, Valdinei. Boa tarde, Baretta. Mais um final de semana bastante violento no nosso estado. 25 corpos foram registrados aqui no ML, sendo 9 por arma de fogo, 1 por arma branca, 3 por morte a esclarecer, 3 por queda, 1 por espancamento, 5 por acidente de trânsito, 1 por carbonizado e 2 por enforcamento. A questão do espancamento foi uma mulher até o momento não notificada. Ela foi levada até o hospital, o governador João Alves Filho, e acabou não resistindo. E jovem, no 18 do Forte, segundo informações, ele estava com outro em uma moto, numa garupa, quando foi assaltar uma senhora que ia para a missa de sétimo dia do esposo. Nisso, um policial ia passando, deu a ordem de prisão, ele reagiu, acabou sendo atingido e acabou falecendo no local. O outro foi ferido também, mas correu para o hospital e está no hospital governador João Alves Filho, na ala vermelha. Em Nossa Senhora da Glória, Adelvan Sirino da Lima, de 29 anos de idade, foi assassinado a tiros no local de trabalho. Em Maruim, Marqueson Clécio Santos Fonseca, 34 anos de idade, foi atingido por vários tiros, segundo informações, por elementos não notificados e todos os tiros na cabeça e nas costas. Em Lagarto, no povoado Genipapo, Marqueson Somares dos Santos, 24 anos de idade, foi assassinado a facadas, tudo isso após uma pequena discussão com um amigo dele. No São Carlos, Alessandro Menezes dos Santos, 33 anos de idade, segundo informações, ele foi morto por vários tiros bem próximo ao posto policial. Já na plantonista, 264 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, só durante esse final de semana, sendo 23 roubos, 42 furtos, 8 homicídios, 191 fatos atípicos, Vareta. Olha, duas casas chamaram bastante atenção. Primeiro, o micro-ônibus que faz a linha Aracaju, Ilha das Flores, foi assaltado por dois elementos próximos ali ao Pirunga, bem próximo à capela ali. E uma senhora foi atingida por um tiro de raspão no ouvido e atingido com outro tiro no braço. Um policial estava dentro do ônibus, segundo informações, acabou reagindo. E ele acabou ferindo esses dois elementos. Esses dois elementos conseguiram fugir, mas mesmo feridos, ao descer, acabaram realizando um disparo que atingiu essa senhora, que estava bem no banco da frente do micro-ônibus. A senhora foi levada para o hospital. Ontem, também no bairro Industrial, dois elementos em uma moto começaram a perseguir um ônibus bem próximo ali ao campo do Confiança. Esses dois elementos de moto começaram a realizar vários disparos. Esses disparos foram até dali do campo do Confiança. Os elementos foram parar bem próximo ao parque da cidade. As informações que o ônibus parou. Os elementos seguiram viagem. Nisso, alguns elementos estavam escondidos dentro de um matagal. Quando outro ônibus chegou, começou o arrastão. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, Barreto. Está bom. Está uma maravilha esse país, viu? Ou muda, ou muda essas leis, ou a coisa vai cada dia ficando pior. Cada dia a coisa está ficando pior. Você viu aquela senhora, coitada? Foi vítima de assaltantes nesse carro. Estou aqui com o Cavernoso. Cavernoso, pega ali, fala sobre isso aqui. Mais detalhes. Porque, eu vou te falar, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais tanta violência nesse país. Cavernoso, o que é que houve com aquela senhora que está toda ensaguentada? O que é que houve com ela? Olha, boa tarde, Barreto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, ontem, o micro-ônibus que faz a linha Aracaju, é Ilha das Flores. Isso. No caminho, ele vindo para Aracaju, dois elementos já estavam dentro do ônibus e nisso anunciaram o assalto. Ao anunciar esse assalto, no fundo do ônibus tinha um policial. Nós não sabemos ainda se ela é militar ou é civil. Certo. Nisso, eles fizeram o arrastão, Barreto. O policial, inteligentemente, esperou ele descer. Quando eles desceram, o policial bala neles. Automaticamente, os dois saíram feridos. Só que esses dois, mesmo feridos, revidaram os tiros e a senhora estava na frente. Acertou naquela senhora. Acabou sacando dois tiros, um de raspão na orelha e um no braço, como vocês viram a foto aí, como é que está a situação dela. E ela está bem? Ela está no Hospital João Alves, até o momento a gente não está sabendo. Sabemos que ela está na ala vermelha. Que violência, né, Raul? Terrível. A mesma coisa ontem, no bairro industrial. E essa história dos dois ônibus que vinham? Era um ônibus que vinha do centro, ao entrar ali próximo do campo do Confiança, dois elementos e uma moto se aproximaram e começaram a realizar vários disparos. Dentro, para cima do ônibus? No ônibus mesmo. No ônibus não. Capaz de ferir, as pessoas se jogavam no chão, crianças se jogavam no chão. Até agora ninguém sabe quem são eles. Não sabe. O que chamou a atenção foi que o ônibus parou bem em frente ali ao parque da cidade, porque ali tem o oitavo batalhão, fica logo ali. Esses elementos retornaram, desceram pelaquela primeira rua logo após o parque da cidade e sumiram. Só que alguns elementos esperaram o ônibus, o outro ônibus vindo fazer a troca, para botar os passageiros. E nisso, quando eles entraram também no ônibus, já desdobaram para não pagar a passagem, e nisso acabaram realizando uma rastão terrível dentro do ônibus. Tá bom. Tá uma maravilha. Tá bom. Obrigado aí pelas informações. Obrigada, Marieta. Um abraço. Daí vocês estão vendo a violência nesse país, nesse estado. Não é falta de polícia, não é falta de leis. Porque se todos aqueles que a polícia tivesse já entregado à justiça, estivesse na cadeia, ia diminuir. Eu não ia. Mas infelizmente a gente prende agora e daqui a meia hora estão soltos. Não é culpa de delegado, não é culpa do juiz, não é culpa do promotor. Eu estou fazendo a obrigação dele. Triste daquele que não cumpria as obrigações, o que a lei manda. Será punido. Então eu quero pedir à sociedade, pedir a todos que cobrem novas leis nesse país. Não é? Intervenha o Ministério Público, que tem uma força muito grande, pode começar a intervir também com leis novas, leis duras, para que a gente possa conter esta violência. Porque a violência vai atingir a todos nós. Não é só um ABCD, não. A todos. A ABCD de todas as classes. Então nós precisamos conter essa violência. Com o que? Com leis. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenha como surpresa. Do jeito que anda essa violência, eu estou achando os militares muito calados. Olha o que eu estou lhe dizendo. E essa semana a Ratinho comentou sobre isso. Os homens das 5 horas da manhã estão tudo calados. 5 horas da manhã são militares que vão para o quartel. E eu tinha comentado aqui várias vezes sobre isso. Eu estou achando muito calado. E a violência está atingindo também as forças armadas. E não tem leis. Qualquer hora desses vão, vão para a rua e botar para quebrar. Olha o que eu estou dizendo. Depois de Barita, olha a boquinha amada e suada. Certo? Olha o que eu estou lhe dizendo, viu? Vocês que... Pessoas entendidas que são muito... Não é? Muito... Que entendem que são muito bem entendidas as coisas. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Nós estamos vivendo uma violência. É de todo o seu sentido. Estão matando. Por brincadeira. Matam jovens, crianças, idosas. Assaltos. Não tem presídios. Os presídios não se fazem mais como deveriam fazer. Não fizeram escola há 30 anos atrás. Tem que fazer presídio, porra. E o povo está vivendo uma violência. O negro não pode... Mas sai de porta de casa e é assaltado. Você não pode ir a um supermercado e ser assaltado. Não vai ao açougue. O que é isso? Ora, porra.